Quem nunca já recebeu ligações indesejadas de operadoras? É, da sua própria operadora, oferecendo mudança de plano, oferecendo algum serviço, alguma promoção. Quem nunca recebeu ligações de telemarketing? Oferecendo cartão de crédito, oferecendo empréstimos. Quem nunca? Quem nunca, né? Bom, eu vou dizer pra vocês, pessoal, aqui na minha região, no norte do Paraná, eu recebo muitas ligações da minha operadora, mas muitas mesmas. Chega a ser até 3, 4 ligações por dia, e eu já não tô mais aguentando isso aqui, tá? Então eu pesquisei e estudei uma forma legal pra gente estar conseguindo bloquear essas ligações. E eu descobri um site, inclusive ele está agregado a um site do governo, lá no site do governo ele redireciona você pra esse site, que é o site Não Me Perturbe. Ele tem também um aplicativo, caso você queira instalar no celular, se chama Não Me Perturbe. Mas a gente vai fazer aqui esse bloqueio hoje, mostrar pra vocês como faz, pelo computador, tá ok? Então vamos lá, rapidinho então. Abre o navegador aí do teu computador, e aqui você vai no Google, e lá no Google você vai pesquisar por Não Me Perturbe, ok? É esse primeiro site aqui, é um site seguro, como eu já disse pra vocês, pessoal, agregado à plataforma do governo, como eu disse lá anteriormente. É necessário cadastrar-se aqui no site pra efetuar o login, mas é bem rapidinho e é bem fácil o processo aqui, tá ok? Já no site, você vai em Novo Bloqueio. Aqui você coloca seu nome completo, o seu número de telefone com o DDD aqui nessa outra parte. E aqui nessa parte, é a parte de serviço de telecomunicações. É só você escolher a sua operadora, tá? Marca aí a sua operadora, se for Oi, você marca Oi, se for Tim, você marca Tim, Vivo e assim por diante. Você marca aqui então a operadora que você quer que seja bloqueada as chamadas telefônicas, pra eles não realizarem mais chamadas pra você. Marcou, beleza. Aqui do outro lado, você pode marcar todas as instituições financeiras participantes. Marca aí o quadradinho. Agora é só você enviar. E pronto, brother. Dentro de 30 dias, vai ser feito então o bloqueio dessa solicitação que você acabou de fazer aqui. Bem rápido e bem simples de fazer. Não tem complicação alguma fazer essa solicitação. Bom, tô indo nessa. Deixa o seu like pra fortalecer esse vídeo e eu te espero no meu próximo vídeo. Combinado? Pode ser? Então já era. Fique com Deus. Valeu! Tchau. Tchau.